Fala aí rapaziada, aqui Otis trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Vocês pedem muito pra mim reagir a um Caçadores de Lendas do Renato Garcia Então hoje eu vou reagir aqui com vocês A Laje Assombrada, Caçadores de Lendas, Cenas Reais do Renato Garcia Como esses Caçadores de Lendas são vídeos longos E meu celular tem pouca memória pra gravar Então eu tô falando aqui no começo rápido pra dar tempo Vamos torcer que dê tempo pra mim fazer o react inteiro E no final depois a gente resolve pra conversar depois do vídeo, beleza? E outro avisozinho rapidinho é que vocês pedem bastante pra mim reagir a uma música do Coruja Porém essa música eu já assisti, já ouvi né, umas mil vezes Então não tem como eu fazer o react mais, beleza? Só pra deixar claro aqui, vamos reagir Eu nunca assisti um Caçadores de Lendas na minha vida, nunca Vocês pedem bastante, mas eu nunca parei pra assistir Eu só assisto os vídeos de moto dele Então vamos ver, vai ser tipo uma primeira vez também Vamos ver o que vocês pedem tanto E vamos lá, deixa eu parar de enrolação que o meu celular não tem muita memória Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas Galera, eu tinha soltado um vídeo no meu canal secundário Indo visitar o hospital abandonado E eu tinha dado a ideia da gente ir fazer a versão laje Então a gente vai fazer a versão laje do hospital abandonado Por quê, galera? Toda vez que a gente foi no hospital, tinha muito barulho na laje, tá ligado? E eu sempre estranhava como que o pessoal sobe na laje e tal Aí eu fui no meu canal secundário gravar lá pra falar pra vocês, tá ligado? Porque todo caçador, quando terminar o caçador vai ter a segunda parte no canal secundário E chegando lá, mano, eu consegui subir na laje e vi que tem muitos indícios de pessoas que ficam lá em cima Como fogueira, roupas, fichações, até mesmo pegada, galhos quebrados Porque lá em cima tem árvore também, mano, o bagulho é louco E eu acho que realmente o telhado deve ser assombrado ou tem alguma coisa Então a gente vai entrar no hospital com tudo, tá ligado? Porque a gente já fez uns três hospitais aí A gente já entrou umas três vezes no hospital Então pra não ter muita enrolação, a gente vai catar o corredor e vai seguir reto logo e subir pra laje Pra gente não enrolar muito, tá ligado? Então a gente vai subir nessa laje pra ver o que que tem lá Eu confesso que estou com medo porque a laje é um lugar perigoso E o hospital, mano, não sei o que que tem naquela Toda vez que eu vou gravar, começa a chover E eu tenho certeza que quando a gente for, vai chover e vai ficar molhado É sempre, mano, sempre que eu vou gravar, chove E é um lugar, tipo assim, alto, perigoso E fica esperto no meu canal secundário, galera Porque eu sempre estou fazendo um pós-caçador lá Eu visito o lugar de dia Falo algumas coisas pra vocês que não saiu no canal principal Mostro algumas filmagens que não saiu nesse E vai pra lá, tá ligado? É um off de caçador, vamos dizer Então vamos lá pra laje Não esqueça de deixar o like no vídeo agora, mano Que ajuda pra caramba Motiva a gente a continuar os vídeos E não façam isso, galera Porque quando a gente foi lá de dia Tinha muitas crianças brincando lá na laje Que nem eu falei O hospital virou um ponto, assim, de pessoas se encontrarem Ficam brincando no hospital Acham legal e tal Só que, mano, é um lugar muito perigoso Então a gente vai subir na laje Vamos olhar o que que tem nessa laje Vamos ver se é assombrado ou não E partiu Caçadores de Lendas Partiu E aí, todo mundo pronto? Pronto? Pronto Pronto? Caralho, tipo um É... Como que chama aquele filme? O Bruxo de Blair Só a camerazinha Pera aí Calma aí Pera aí Ah, esse som do fundo Galera, a gente vai tentar evitar o corredor no começo Porque a gente já fez, tá ligado? Ah, vamos tentar o Márcio chegar na laje, mano Na laje Ele tá gravando de capacete Aí, ó, falei Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente Nossa, tem vela acesa Tem alguém aí? Alguém aí? Quando tem vela em quatro cantos aqui, significa o quê? Alguém? Tem gente aqui no hospital, mano É louco Não Deixa aí Mas não apaga não Vamos Ah, esse som de fundo também, né? Pra fuder, né? Imagina se tem um cara lá dormindo, faz de conta, no hospital Chega um maluco com as armas aí Tem mais vela aqui, ó, Paulo Eu ia meter o pinote, vê se é louco Tem Tem gente Ah, lá, ó Deve ser algum bagulho aqui, tá vendo? Tem até letras, os bagulho Tá, vamos focar o hospital não Vamos pra laje Que é melhor Você é louco Chega nem perto Vamos pro cantinho aqui, pra ninguém ver Não sei se tem gente lá em cima Mano, tem uma árvore dentro do hospital Como assim, velho? Sobe lá, Roma Sobe lá, Roma É, as velas tá É, as velas tá Tem alguém aí, mano Tá escrigadinho? Deixa eu chamar o... O koala agora pra fazer barco Vamos ver aqui pra mim, Paulo Ah, ele tá de capacete mesmo Eu nunca assisti Eu tô com vocês Aqui eu... Ele grava de capacete Tá, não, tornei Não, o cara entra no... Tem uns equipamentos da GoPro Não tem pra gravar esses bagulho De pôr na boca Ou na cabeça A lanterna do Google E aí Ah, fechou Mano Eu nunca vou ser o último Se eu vou fazer esses bagulho Esse último cara que sobe Sempre é o primeiro A ser pego no filme Isso é louco Nossa, aqui em cima Não, não sobe Oxi Olha aqui, velho Essa bichiga aqui É, não é ver Que o Didi viu isso aqui Olha esse Tá ouvindo? Olha as velas lá, velho Sim E é alto, mano Tá gelado Tem que ficar de olho na câmera Você tá gravando Não tem susto não Né, esses vídeos Preciso na tela não Pra não fazer barulho Se tiver alguém no hospital Eles vão ouvir gente Vida Não deu pra ler Ah, mano Essas músicas não Olha que esquisito, velho Não faz comigo não Sim Olha, eles entram por ali Olha, Paulo Tá ligado? Eles entram e entram Embaixo dessas telhas Fica escondido Tipo gente Tá ligado? Ouviu? Ah, não vi nada Para É muito bruxo de Blair Isso, velho Faltava eles Queriam acampar ali Olha aí, velho Destruíram todas as telhas Como pode, né, mano? O barulho dele Respirando também É alto pra caralho Dá pra ver o hospital inteiro daqui, mano Nossa, não tem nada Em volta do hospital Olha as luzes Tem alguém no escorredor Tem alguém no escorredor Sim, tem gente aí dentro Bom, a loja Aparentemente parece que não tem ninguém, mano Olha, mas tá vendo? Tá, parece que sim Pulei, Paulo Tem gente no hospital Tem gente no hospital, mano Hospital o que é esse? Vamos vazar? Toma cuidado, mano Não sei que nós vai embora Também dá ruim O cara mexeu no celular O cara mexeu no celular É porque aqui nós tá visível, né, mano? Pra tudo Nossa, é alto, velho Fica uma cara de bosta Quando eu tô com medo Você é louco Olha Hum, piscadão Vamos Ah, ele vai com mais gente, geralmente, então Você falou que o maluco tá de colete Fogueira aqui também, tá vendo? Tinha um espírito aí, eu ia dar um tiro Os caras entrando no clima mesmo Tem gente no hospital mesmo Tem não, pá Tem gente no hospital, mano Ó, galera, meu cartão de memória encheu Então eu vou terminar de assistir aqui Usando a memória do celular Então vamos continuar onde a gente parou Go Tem gente no hospital, mano Vamos vazar Espero que dê pra terminar agora É isso que eu falei pra vocês Foda que cortou o clima, né? Tá bom Ih, tem vela ali Tem vela lá no fundo também, ó Tá vendo que tá acesa? Tem vela lá Sim Mano, esse escorredor, velho Tem vela lá no fundo, tio Tem gente aqui no hospital, mano Roma, vem Tá ouviu? Ah, faz barulho não, louco Foi no fim do escorredor, não foi? Tem alguém aqui, mano Tem alguém aqui dentro Vamo, vamo Vaza, vai Vaza Tem alguém aqui, velho Vai, vai, passa Quem fez barulho? Foi eles, não? Tem gente aí, né? Tem Tem gente mesmo Calma aí, tio Eles acham que pode ficar fazendo isso Aí deu tiro, cara Dá um aviso pra eles Vai, agora vem Vai, 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 vai Toma no... Nossa, tô tirando tudo Pelo amor, velho É gente, mano Fazendo isso não pode ser, mano Entra e sai Vamo razar Vamo embora Acabou? Cê é louco Cê é louco Nem se me desse mil conto Eu entraria lá Por mil e quentos Eu até conversaria Mas mil conto Cê é louco Não entraria nunca Bom, galera Esse aqui foi o react do vídeo A laje assombrada Caçadores de lendas Cinanciais Do Renato Garcia Agora entendi que vocês pedem demais Pra mim reagir A caçadores de lendas Porém, eu nunca gravei Uma porque é muito grande os vídeos Você pode olhar com os outros ali Que tá aparecendo 20 minutos 20 minutos 30 minutos Eu acho que fica ruim pra vocês verem um react de 30 minutos Sei lá Fica legal? Vocês curtem assistir um react gigantesco? Não sei Não sei se eu assistiria, entendeu? Isso que eu fico preocupado E outra Meu celular não tem memória Eu precisei cortar o vídeo no meio aí Pra vocês verem que eu mudei A gravação pra memória do celular Eu tava usando o cartão de memória Encheu Agora tá no memória do celular Ainda bem que deu pra terminar Tá gravando ainda Tá com memória Então é isso, cara É muito estilo bruxa de Blair, velho Eu nunca tinha assistido um caçador de lenda Mas é muito estilo bruxa de Blair Claro que no bruxa de Blair A mulher é de dia Também tem bastante cena de dia E não tem arma Mas tá muito bruxa de Blair É aquele filme que é gravado com câmera só, sabe? Não é com cena É só uma câmera gravando Cara, foda demais E outra Ele colocando essas musiquinhas Esses barulhos de fundo, mano Dá um clima, mano Que teve uma hora ali que eu fiquei arrepiado E esse de laje assombrada Eles gravaram fora, né? Em cima da laje Assim, eu acho que em cima Tipo, fora de um local Acho que não dá tanto medo Tipo, em cima de uma laje Mas depois que eles entraram dentro do hospital E tem um monte de vídeo Dentro do hospital O possuído, ó Hospital abandonado Isso é louco, mano Esses vídeos aí Eu fico assim, ó Nem passa nenhuma agulha, mano Mas, cara A ideia é bacana demais Porque é tipo uma série de Aqueles filmes de terror Que ele traz pro canal, cara A ideia é muito foda É muito foda Mesmo que não acontecesse nada Não tivesse nenhum barulho Nem nada Só ele andando É, tipo Deixando com esse clima Cara, a ideia já é demais Porque é tipo um filmezinho mesmo De terror E, mano Dá medo Você fica Tipo, não dá aquele Assusto assim, sabe Do nada Mas Você fica É Como que fala Você fica Você fica no suspense Sabe aquele filme de suspense Você fica Porra, será que vai acontecer? Será que não vai? Mano, é tipo isso E uma dica, Renato Se você escutar um barulho Ou algo do tipo Nunca vai atrás Mano, não vai Porque tudo filme de terror O cara que vai atrás Ou o moleque que fica em último Que nem aquele lá Que tava subindo na laje É os primeiros a ser pego, mano Então não vai atrás do bagulho Mas, então foi esse daqui O react, galera Espero que vocês tenham gostado Eu curti Eu curti de assistir Mano, muito foda essa série Nunca tinha assistido um vídeo Só pra deixar claro E eu curti, mano Vou assistir mais Se vier mais desse tamanhozinho Assim, de 15 minutos Eu trago o react Se vier de 30 minutos Cara, é impossível pra mim gravar Tá, galera Desculpa, mas é impossível pra mim gravar Mas é isso Se um dia mais pra frente Eu comprar uma câmera E tiver mais memória Aí eu trago pra vocês Beleza Mas a ideia é muito foda Eu curti demais Espero que vocês tenham gostado Vocês estavam pedindo bastante E até o próximo Não se esquece Esses sociais estão na descrição O Snap, o Twitter, o Instagram Que é muito importante E até o próximo Tchau